O Flamengo é bem melhor que o Palmeiras, isso ficou evidenciado hoje, o time encarou o Palmeiras, estava ganhando de 1 a 0 do Palmeiras e é melhor que o Palmeiras, o Flamengo indiscutivelmente tem um elenco melhor e tem um time melhor também, tem o melhor time do Brasil, isso precisa ficar claro, o palmeirense sabe disso, não adianta querer esconder isso, o mais fanático torcedor do Palmeiras sabe que o Flamengo é melhor. O Palmeiras pode realmente ser campeão brasileiro, tem tudo para ser campeão brasileiro, mas o melhor time do Brasil indiscutivelmente é o Flamengo, melhor time e melhor elenco ficou mais do que comprovado hoje aqui para nós. O importante é que há 60 dias atrás nós não tínhamos uma equipe confiável, hoje nós temos duas equipes que se apresentam em qualquer situação, em qualquer circunstância repetindo atuações com características próprias de cada uma, eu acho que isso tem um valor muito maior do que avaliarmos nesse momento. Nós teremos ainda aí uma sequência importante de jogos que tanto poderá nos afastar da liderança como nos aproximar do líder. Fala na ação rubro-negra e aí, após a partida de ontem, vocês acreditam num título ou vocês acham que esse título foi por água abaixo? Comente por favor e no vídeo de hoje é lógico que a gente vai fazer a análise do jogo de ontem e comentar também a escalação do técnico Dorival Júnior. Vamos também fazer uma leitura sobre essa tabela que está muito favorável para o time do Flamengo e desfavorável para o time do Palmeiras, vocês vão entender o porquê. Em relação ao Arrascaeta, o representante do Arrascaeta não garantiu que ele vai permanecer no time do Flamengo após a Copa do Mundo. Sobre o estádio, vou explicar para vocês a engenharia financeira que o Flamengo está fazendo junto com o Banco BRB para poder botar esse projeto ali fora do papel, tirar ele do papel e botar ele na vida real. E em relação ao Luiz Roberto, é muita inveja, né Luiz Roberto? No meio da transmissão ontem, você me manda que o gol do Pedro não foi de bicicleta, foi mais ou menos. Pelo amor de Deus, é muita inveja. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, mas antes disso, deixe o like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo Dona Futebol, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E o alerta está ligado sobre o nosso melhor jogador. Acho que é a unanimidade que o Arrascaeta é considerado pelos torcedores e pelos jornalistas o melhor jogador atualmente no time do Flamengo. E o empresário dele falou sobre o futuro do mesmo, né? Ele deu uma declaração ali em relação ao que vai acontecer depois da Copa do Mundo. O próprio representante do atleta explanou a situação e falou, dependendo do desempenho do Arrascaeta na Copa do Mundo, ele pode sair ou pode ficar no time do Flamengo. Isso aí eu vou explicar para vocês. Caso ele tenha um desempenho extraordinário na Copa do Mundo, um ponto fora da curva, se destacar, tirar onda na Copa do Mundo, a possibilidade dele não voltar para o Flamengo depois dela existe. Caso chegue alguma proposta, a gente sabe como é que funciona, né? O jogador que arrebenta na Copa do Mundo, o mundo inteiro fica de olho e com certeza surgem propostas. Caso chegue uma proposta favorável para o time do Flamengo e para o Arrascaeta, pelo que explicou ali o representante dele, a possibilidade dele sair sim existe para desespero da torcida rubro-negra, tá? Porque eu não queria ver o Arrascaeta fora do Flamengo. Para mim ali, ele é uma peça fundamental naquela engenharia que é o time do Flamengo dentro de campo, tá? Você pode ter outra opinião, pode comentar aqui, mas para mim, ele é um jogador fundamental e realmente, cara, o que o representante dele falou é a coisa mais óbvia do mundo, né? Um cara que arrebenta na Copa do Mundo, é difícil segurar num time, ainda mais num time do Brasil. Mas vamos aguardar, a Copa do Mundo está aí para vir, o representante dele deu essa declaração e caso ele vá mal na Copa do Mundo, não se destaque tanto, aí a gente não precisa se preocupar, mas caso ele se destaque, existe sim essa possibilidade, eu não acredito que seja pequena, do Arrascaeta ir embora se ele fizer uma Copa do Mundo extraordinária. Acredito que isso seja uma coisa normal, é uma coisa normal no futebol, mas a gente vai ter que aguardar o que vai acontecer na Copa do Mundo. Eu não queria perder o Arrascaeta. E agora a gente vai fazer uma análise sobre o que resta do Campeonato Brasileiro. após essa partida, Palmeiras versus Flamengo, onde a partida terminou em empate. A diferença dos dois times continua em nove pontos, sendo que a tabela do Palmeiras é uma tabela muito mais difícil do que a tabela do Flamengo. Então ainda existem totais condições de a gente ser campeão. A arbitragem também é meio complicada nessas situações quando está o campeonato nesse nível. A gente viu isso nos últimos anos, mas vamos manter a esperança que a arbitragem vai ser isenta. E olha a tabela do Palmeiras. O Palmeiras decide todos os jogos difíceis fora de casa. Vou passar para vocês a tabela do Palmeiras aqui. Joga contra o Fluminense agora, fora de casa. Depois pega o Bragantino, fora de casa também. Aí pega o Santos, dentro de casa. É a única partida meio complicada que ele pega em casa. Depois vem o Atlético Mineiro, fora de casa. Vai pegar o Botafogo, fora de casa. Vai pegar aí o Atlético Paranaense, fora de casa também. E na última rodada vai pegar o Internacional, fora de casa. Das partidas que ainda restam do Flamengo no Campeonato Brasileiro, todas as partidas difíceis o Flamengo joga no Rio de Janeiro. Vamos lá. Flamengo e Botafogo, Flamengo vai jogar no Rio. Flamengo e Fluminense vai jogar em casa, lógico, até porque a casa é dos dois. Flamengo vs. Bragantino, em casa. Flamengo vs. Inter, em casa. Flamengo vs. Atlético Mineiro, em casa. Flamengo vs. Santos, em casa. Flamengo vs. Corinthians, em casa. Acredito muito ainda no título do Campeonato Brasileiro. Tem muito torcedor ali sem esperanças nenhuma no título do Campeonato Brasileiro. Mas quem viu 2009, acho que é impossível não ter esperança nesse Campeonato Brasileiro. Ainda tenho sim muita esperança que o Flamengo vai ser campeão. A tabela está aí para mostrar para a gente que é possível, mas isso depende da gente dentro de campo. Porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai tropeçar nesses jogos aí difíceis. E aí, o Flamengo chegando, já viu, né? Os caras começam a tremer e o final de campeonato, acredito eu, que vai ser um final de campeonato disputadíssimo. E agora falando sobre o nosso estádio, a nossa arena, que vai sair do papel. Paulo Henrique, que é o presidente do BRB, deu uma entrevista exclusiva para o meu amigo Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. E nessa entrevista, ele revelou qual é a tática, qual é a engenharia financeira, como falava o Kleber Leite, para a gente conseguir o nosso tão sonhado estádio. E principalmente lá na área do gasômetro, cairia muito bem essa situação. Em relação ao projeto, o Flamengo está cuidando ali da situação do terreno, de poder achar um terreno e poder viabilizar um valor ali que não onere tanto os nossos cofres. E em relação à parte do tutu, que é a parte mais interessante, que a torcida mais quer saber, essa parte aí podemos dizer que é o BRB que está tocando essa situação. Como que o Flamengo conseguiria o dinheiro para poder construir o estádio e comprar o terreno? Segundo o próprio presidente do BRB, vendendo uma parte das ações que o próprio Flamengo tem nessa parceria com o BRB para alguns sócios. Então o Flamengo busca e o Flamengo não. Na verdade o BRB busca, juntamente com o BTG Pactual, eles fizeram um acordo ali, para buscarem investidores para poder comprar uma parte das ações e o Flamengo poder montar o estádio e comprar o terreno. O próprio presidente do BRB falou, as ações que o Flamengo tem, dá para comprar o terreno e dá para construir o estádio. Mas também tem uma outra relação com o BRB e o estádio, que é o Neme Rights, que é o nome do estádio ali que vai ficar e é um baita de um patrocínio. Todo mundo sabe que quem fecha com o Flamengo só tem a crescer. Os patrocinadores do Flamengo ganham mais do que o próprio Flamengo em relação a essas parcerias, porque eles saem do ostracismo para o estrelato. Em relação ao Flamengo, o Flamengo é o Flamengo, independente de patrocinador ou não. Então, todo mundo sabe que quem bota a marca aqui tem muito a ganhar. E o Neme Rights, caso o Flamengo consiga construir o estádio e deixar tudo prontinho, o BRB já falou que tem sim a intenção de comprar esses Neme Rights e colocar o nome ali do estádio também de BRB. Para o BRB ficar mais exposto, cada vez mais exposto, e o Flamengo tem um valor muito grande, porque vender o nome de um estádio é uma coisa que gera muito dinheiro. E, diferentemente do estádio do Corinthians, que até hoje não foi pago, está no embrólio ali na justiça, a caixa, toda hora consegue penhorar um valor, a ameaça de vender o estádio. E aí eles demoraram muito tempo para conseguir um parceiro, para o Neme Rights, e depois colocaram aí a Neoquímica. Mas depois de muitos anos, por causa desses problemas, embrólios judiciais, uma coisa que não vai acontecer no Flamengo, porque não vai ser um estádio doado por nenhum político. Vai ser um estádio que a gente vai pagar com a nossa grandeza, com as nossas próprias pernas. E agora eu vou trazer um tema aqui sobre a partida de ontem. O Flamengo jogou muito bem enquanto estava com as reservas. O Flamengo conseguiu fazer 1x0, Dorival explicou essa situação, ele falou na coletiva que ele não escolheu o time titular, porque depois de uma partida na grama sintética, lá contra o Atlético Paranaense, o desgaste dos jogadores já estavam bem elevados, e as condições que ele entraria para a quarta-feira seria uma condição periclitante. Então, ele achou melhor continuar na mesma estratégia, colocar o time reserva, para mim, Pedro, ele poderia ter botado, foi o que eu falei no vídeo do pré-jogo, para mim, quem, o jogador que a fisiologia liberasse, que tivesse ali 100%, que não tivesse risco de contusão, eu colocaria por essa partida contra o Palmeiras ser decisiva. Mas, o Dorival escolheu o time reserva, o time reserva estava indo muito bem, quando ele ia colocar 3 titulares ali, o Flamengo foi e tomou gol no segundo tempo. E aí, meio que o carro desandou mesmo, no segundo tempo, mesmo com o time, ali, digamos, jogadores titulares no time, depois ele botou mais 3 jogadores, o Flamengo não conseguiu desempenhar o papel que vinha desempenhando no primeiro tempo com o time reserva. Para mim, o primeiro tempo que o Flamengo fez com o time reserva foi bom, e o segundo tempo, independente de time reserva ou o time titular, o time do Flamengo deixou realmente a desejar, mesmo com a entrada dos titulares. Essa foi a minha visão do jogo, se vocês têm outra visão, por favor, coloquem nos comentários. E a situação foi a seguinte, ele colocou esse time reserva, o Flamengo empatou com o Palmeiras lá, para mim, o campeonato não está perdido, conforme vocês viram aí, eu mostrei a tabela dos dois times, a tabela está favorável ao time do Flamengo, mas para que isso aconteça, o Flamengo tem que vencer, e vencer bem essas partidas que faltam, o Flamengo vai jogar as partidas difíceis, todas as partidas difíceis, o Flamengo vai jogar dentro do Maracanã. Então isso é um grande trunfo. Dentro do Maracanã não, tem partidas que, conforme a do Botafogo, ele vai jogar no Ingenial, mas o restante, todas o Flamengo vai jogar no Maracanã. E as partidas difíceis, o Palmeiras vai jogar fora. Se o Palmeiras tivesse ganho o jogo, aí eu falaria, irmão, o campeonato está praticamente definido, praticamente, porque o futebol é uma caixinha de surpresas. Mas empatou. O Flamengo não se distanciou do Palmeiras, mas também não conseguiu se aproximar. Tem muito campeonato pela frente, acredito que o Palmeiras vai dar algumas brechas aí, mas isso aí a gente só vai poder ter certeza nas próximas rodadas. Para você, o campeonato acabou ou não? Coloque aí nos comentários. E agora, nação, eu vou falar sobre um assunto que eu até tinha conversado com o meu filho, que eu sabia que alguém ia chegar e ia falar que o gol do Pedro contra o Atlético Paranaense não foi um gol de bicicleta. Demorou um tempo, mas eu vendo o jogo ontem do Flamengo, o Luiz Roberto chegou e falou aquele gol bonito do Pedro, não sei o quê, que é tipo uma meia bicicleta, mas a gente pode considerar que é uma bicicleta, assim, numa licença poética. Cara, qual o motivo do cara desmerecer um gol daquele, decisivo, que todo mundo viu que foi uma bicicleta, uma bicicleta muito bonita, a bola foi lá no ângulo, mas é lógico que os antes, quando vem isso, e o Luiz Roberto é um deles, é um cara que não torce para o Flamengo, e quando pode vibra até as cordas vocais dele estourarem quando é gol contra o Flamengo, sempre quando a gente vê uma narração dele, parece que ele está sempre torcendo contra o Flamengo, sempre a favor do outro clube, até mesmo na sua narração. Em relação a isso aí, é o que a gente pode esperar mesmo, alguém do outro time desmerecer os nossos feitos. E o gol do Pedro, um gol decisivo, num jogo de 180 minutos, o Pedro foi lá, fez 1x0, nesse jogo todo, tantas chances para fazer o gol, o cara me faz um de bicicleta, carimba a nossa passagem para a semifinal. E o Luiz Roberto, sempre querendo desmerecer, foi lá e desmereceu o gol do Pedro, falou que não foi de bicicleta, que para ser gol de bicicleta, aquilo ali precisava de uma licença poética, que ele mesmo dava, um Lorde. Complicada essa situação, eu queria saber a sua opinião, já que ele comentou isso aí, vocês acham que o gol do Pedro não foi de bicicleta, ou vocês acham que foi de bicicleta? Por favor, coloque aqui nos comentários. Valeu, a nossa roupa negra, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima e fui!